Por que prender a vida em conceitos e normas? O belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer. Tudo afinal são formas e não degraus do ser. Minha rua está cheia de pregões Parece que estou vendo com os ouvidos Coupes, abacaxes, caques, melões Eu vou sair pro carnaval dos ruídos Mas vem, ajuda a guarda, por que pões? Horrores a duas mãos em teus ouvidos Até escuteremos esses palavrões Que trocam duas travozes aprevidos Pra que viver assim um outro plano? Entramos no bulício cotidiano O ritmo da rua nos convida Vem, vamos sair na multidão Não é poesia socialista, não Meu pobre anjo é simplesmente a vida Pra que viver assim um outro plano? Entramos no mundo? Entramos no bulício cotidiano O ritmo da rua nos convida Vem, vamos sair na multidão Não é poesia socialista, não Não é poesia socialista, não Meu pobre anjo é simplesmente a vida Não é poesia socialista, não é poesia socialista, não é poesia socialista Não é poesia socialista Mas, porê, saudades Transcrição e Legendas Pedro Negri